Venho para esta notícia da atriz consagrada Cláudia Raya, mas antes já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. A atriz Cláudia Raya, de 55 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho do casamento com o ator Jarbas de Melo, de 53. Ela é mãe de Enzo Celulare e Sofia Raya, fruto do casamento com o ator Edson Celulare. Por meio de postagem no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece sapateando ao lado do marido, e segundos, depois aponta para sua barriga indicando estar grávida. Ela exibiu o teste de farmácia, e mostrou que descobriu a gravidez na terceira semana de gestação. Gente, vocês viram no feed, a notícia do ano. Eu tô que não me aguento, mas quero contar para vocês o babado todo, porque isso é que tem graça. Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei. Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade. Aí ela falou. Mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas, iniciou ela. Diante da suspeita, a artista relatou que correu na farmácia para comprar um teste, e brincou que quase caiu dura no chão com a novidade. O que que eu fiz? Não aguentei. Fui na farmácia. Comprei o teste. Não aguentei porque falei, tenho que fazer o teste, teste que todo mundo faz. Que que é isso que eu vou esperar um dia e meio para vir um negócio de exame de sangue? Não aguento. Aí fiz o teste e veio. Grávida há mais de três semanas. Eu falei. Tá errado. Não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos. Olhei para cima e falei com Deus. Tenho 55 anos. Vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida. Mas aí tem um negócio de 99,9% de acerto, de precisão. Aí falei. Meu Deus do céu. Tô grávida. Como é que aconteceu isso? Eu precisava dividir isso com vocês. Porque inclusive diz quantas semanas você tá. É pra cair dura no chão. Concluiu. Nos comentários da publicação do anúncio da gravidez, amigos e famosos deixaram mensagens de carinho para Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo. Que incrível. Tudo de melhor pra vocês e pra família de vocês. Escreveu o cantor Tiaguinho. Parabéns. Papais. Postou o ator Carmo Dalla Vecchia. Já tô chorando tudo de novo. Brincou a atriz Fernanda Souza. Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo estão casados há três anos. A atriz foi casada por 17 anos com o ator Edson Cellulare, com quem ela teve dois filhos, Enzo e Sofia. A relação chegou ao fim em 2010. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. No canal. No canal.